Eu sou o Claudio Mello, eu sou filho do doutor Paulo Mello. De uma certa forma, eu fui responsável por concretizar alguns dos sonhos do Paulo Mello, de trabalhar com o cérebro, de trabalhar na pesquisa. Mas isso para mim também é interessante, porque, é claro, eu tinha essa influência em casa, para o meu pai ser um neurocirurgião, com uma formação também em ciência básica, em neurociência básica, mas para mim, no início, não era muito claro. Eu não tinha uma linha assim, eu não sabia que eu ia ser um neurocientista. Eu gostava muito de música, e essa formação musical foi importante para mim também. Eu sempre li muito literatura, filosofia, a minha mãe estudou filosofia, e eu era fascinado por filosofia. E eu sempre gostava de pensar sobre as coisas, pensar sobre o mundo, pensar sobre a biologia, como as coisas. E, é claro, o cérebro é um órgão onde tudo isso converge. Mas conversando com o meu pai, conversando com outras pessoas... Bom, uma das coisas que eu tenho que falar é que o meu pai sempre tentou expor a gente a uma série de coisas. Quando eu era jovem, ele levava a gente para ver como um arquiteto trabalha, como um engenheiro trabalha, como um biólogo trabalha, para a gente ter uma ideia. Porque quando você é novo, você não sabe. A gente tem alguma ideia, lê alguma coisa, mas é diferente de você ir e passar algum tempo e fazer um estágio e experimentar aquela área. O segundo grau, eu li muito sobre os experimentos que foram feitos para se descobrir sobre as células, sobre as vias metabólicas. Esse foi muito interessante. Eram artigos da Scientific America, que eram facilitados, uma leitura facilitada. E eu fiquei fascinado com esse processo da descoberta científica. E depois, quando eu ingressei no curso de medicina, eu, na verdade, ingressei no curso de medicina com uma certa dúvida. Será que era o caminho mesmo? E eu fui, não porque eu tinha tanto interesse na medicina, mas porque existia uma certa tradição de pesquisa no Brasil, pesquisa biomédica, muitos pesquisadores eram médicos, ainda são, e os cursos, conversando com pessoas que faziam pesquisa, eram médicos, e me disseram, você vai ter uma situação maior, uma gama maior de matérias e tudo. E eu ingressei com uma certa dúvida, sem saber realmente se eu ia seguir e terminar o curso. E o que aconteceu, que durante os primeiros anos, eu fiz as matérias básicas, e aí a grande coisa foi ter a oportunidade, durante a graduação, de fazer estágios no laboratório. E ser exposto realmente ao que é o trabalho científico, e ter a oportunidade de conversar com professores que atuavam na ciência. Então, os professores, por exemplo, da bioquímica, da biologia molecular da URB, que realmente me despertaram esse interesse e me deram a oportunidade de trabalhar no laboratório básico, na época do professor Valdonor Barbosa da Cruz e a Maria Sueli Felipe, esses professores estavam trabalhando com bioquímica. Mas o mais importante não era nem tanto o assunto que eles trabalhavam, mas a oportunidade de experimentar a vida científica. E também, então nessa época, está tendo a explosão da biologia molecular, e eu fiquei fascinado com a ideia de estudar o cérebro. E à medida que eu fui progredindo no curso médico, ficou também óbvio para mim que os pacientes neurológicos, os neurologistas, são tanto quanto frustrados, porque é muito pouco que você pode fazer para um paciente neurológico. Em grande parte porque a gente não sabe muito sobre a fisiologia cerebral, como é que o cérebro funciona e como é que o cérebro não funciona durante as doenças degenerativas, traumáticas, uma série de patologias. Então é muito frustrante para mim, que tinha essa tendência de perguntar como as coisas são. Durante o curso médico, eu sempre perguntava, mas eu não queria só aplicar o conhecimento naquela época, porque eu sabia, mas por que isso? Por que usar essa droga? Por que esse paciente não tem uma melhora? Como é que você pode fazer? Então eu fui cada vez indo mais para a área básica e realmente eu me convenci que o que eu queria fazer era estudar o cérebro, estudar as bases moleculares do cérebro, do comportamento, do aprendizado e memória. Então quando eu terminei o curso de medicina, eu tive a oportunidade inclusive durante o curso de medicina de fazer estágios fora, é claro, com o suporte da família. Então eu me convenci que eu queria fazer uma pós-graduação em neurociência, mas com uma abordagem bastante molecular. Então quando eu terminei o curso em Brasília, na UNB, eu consegui me candidatar para o doutorado e sair do Brasil, porque na época ainda cursos em neurociência molecular, a livre de pós-graduação, não existiam muitos no Brasil. E eu fiquei muito atraído por alguns programas nos Estados Unidos, principalmente na Universidade de Rockefeller. E nós fomos para lá e realmente se abriu muitas possibilidades para mim de atuar nessa área de neurociência molecular, de estudar as bases genéticas, o comportamento, etc. E nós fomos muito atraídos por um modelo que é interessante, que realmente os cientistas gostam de estudar espécies mais ou menos exóticas. Por exemplo, o Eric Kandel, que foi o prêmio Nobel há poucos anos em neurociência, o trabalho dele foi feito com a lesma marítima, que é um excelente modelo para estudar aprendizado a nível de um sistema nervoso simples. Então é muito interessante. Tem outros pesquisadores que trabalham com insetos, que trabalham com sapo, que trabalham com, é claro, rato, camundongo. Vários desses modelos animais são muito interessantes. E eu me interessei muito por estudo em pássaros, em aves. Principalmente as aves, os pássaros canoros. É um modelo que está sendo muito estudado na Universidade em Nova York, na Rockefeller, porque esses pássaros aprendem o canto. E eles aprendem o canto ouvindo o canto do pai. Eles formam uma memória auditiva desse canto e depois aperfeiçoam o seu próprio canto. Esse processo é um processo muito semelhante à aquisição da fala em humano. E é uma coisa rara no reino animal. A maioria dos animais não aprendem a vocalizar, não aprendem a fazer os seus sons. As vocalizações que os animais emitem, se você pensar no cachorro, na galinha, na grande maioria dos animais domésticos ou silvestres, essas vocalizações não são aprendidas. Mas, no entanto, nos pássaros canoros e em outras aves também, como o papagaio, e nós estudamos também os beija-flores, essas aves são aves que aprendem o canto. Então, é uma coisa rara, como eu estava dizendo. Inclusive, na maioria dos primatas não humanos, as vocalizações parecem ser inatas, parecem que não são aprendidas. Então, fica difícil você ter um modelo animal para estudar como se dá o desenvolvimento da fala e alguns aspectos da linguagem humana. E o que é muito interessante é que nessas aves você tem esse modelo, porque esses animais fazem esse comportamento. E é importante que o circuito neuronal responsável por esse comportamento já foi muito mapeado pelo professor da Rockefeller, o professor Notebom, que inclusive era um argentino, que gostava muito do comportamento animal e se tornou um neurocientista, por ter descoberto a base do canto nos pássaros canoros. E depois, esse estudo levou a uma série de descobertas fenomenais, como a ação de hormônios sexuais no cérebro, como é que o cérebro do macho é diferente da fêmea, em geral, os pássaros machos cantam, as fêmeas não cantam. Como é que isso acontece? Quando ele foi olhar no cérebro, tinha áreas que eram diferentes no macho da fêmea. Isso no início dos anos 70 foi um achado muito revolucionário, porque se mostraram que o cérebro realmente era diferente, não era só a diferença do comportamento de macho e fêmea, não é só de aprendizado, o cérebro é diferente. Então foi um dos primeiros modelos que isso foi mostrado. Ele também mostrou que os dois hemisférios do cérebro funcionam e controlam aspectos diferentes, é uma lateralização. E bem mais recente, ele mostrou que o cérebro das aves formam novos neurônios, que foi uma coisa espetacular. Essas foram as razões que eu fui atraído por esse modelo. Ele mostrou que o cérebro das aves estão constantemente formando novas células neuronais. Quando eu estudei na escola médica, o que se lê no livro texto é que você nasce com as células do cérebro e você não forma mais células. Essas células só vão sendo perdidas à medida que você vai envelhecendo. E esse achado, então, no pássaro, mostrando que um organismo adulto, vertebrado, com um cérebro bem complexo, pode formar novas células neuronais até o fim da vida. Isso levou a uma reformulação da neurociência. Nós sabemos que hoje em dia, a gente fala, a gente ouve falar que algumas áreas do cérebro realmente podem repor células e formar novas células. Inclusive, áreas do hipocampo ligado à memória estão formando novas células. Mas esses estudos agora só foram possíveis pelas descobertas em pássaros, realizadas já há quase 30 anos pelo Nottebom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto